Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Ariomar. Esse aqui que vos fala. Pessoal, vou iniciar uma playlist de 18 vídeos, tá? Todos eles referentes ao quê? Eletrodinâmica! Muito bom! Bom, o primeiro vídeo vai ser referente a cargas elétricas, lei de Dubai, beleza? Então, se liga na vinheta e vamos iniciar o nosso vídeo. Mas antes disso, não se esquece não. Se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos levantar esse canal, tá? Um grande abraço! Vamos lá! Bora, 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 bora para a aula! É isso aí, meu povo! Vamos, vamos, vamos! Que hoje é dia de carga elétrica, lei de Dubai! Beleza? Eu sou o Professor Ariomar. E aqui, ó, os QR codes aqui, ó, do Instagram, do meu YouTube. Se inscreve lá, vamos lá, vamos participar. Primeira coisa que eu tenho que falar a respeito de carga elétrica é o seguinte, a gente tem que pensar em um átomo, né? Se a gente pensa em um átomo, ele tem o quê? As cargas alimentares. Prótons, elétrons e nêutrons. E eles ficam se movimentando de acordo com essa imagem maluca que você está vendo aqui em cima. Só que você deve conhecer mais por esse tipo de desenho. Onde eu tenho a eletrosfera, tenho um núcleo. Beleza? Quem é que fica na eletrosfera? Justamente os elétrons. No núcleo eu tenho os prótons e nêutrons. Então vamos nomeá-los aqui, ó. Ó, nêutrons, prótons e elétrons. Ok? Show. Bom, quando a gente fala de neutro, tem que lembrar que a carga elétrica dele é nula, ou seja, é sério. Já o próton, ele vai ter o valor da carga elementar. Assim como o elétron. Mas qual é a diferença entre eles? A diferença vai ser o sinal. Observe, carga elementar, que a letra é de elementar, ela tem valor positivo quando é referente ao próton e negativo quando é referente ao elétron. E, de acordo com a lei que tu faz, esse cara fez um esqueminha muito legal. Olha só quanto tempo, hein, pessoal? Ele relacionou naquela época. Cargas de mesmo sinal se repelem. Ou seja, positivo com positivo, se repelem. Negativo com negativo, também se repelem. Ou seja, cargas de sinais opostos se atraem. Ou seja, positivo com negativo, atraí. Bom, o princípio da conservação de carga é importante. O que significa isso? Se eu tenho uma esfera com 5 prótons, ou seja, em carga elementar 5e, positivo. Enquanto que o outro é menos 2e, é fácil ver que 5 menos 2 vai dar 3, né, pessoal? Ou seja, um elétron consegue sair de uma carga e ir para o outro. Eu estou ligando um com o outro. Então, o movimento vai acontecer com os elétrons. Tirou um. Tirou o outro. Ou seja, eu posso dizer que aqui eu tenho mais 2, sim. E aqui, mais 1, sim. A soma dos dois vai dar 3. Ou seja, a mesma coisa que eu tinha dito para você anteriormente. Desta forma, 5e mais menos 2 é igual a exatamente esses três. Simples, né? Inicial igual ao final. Ou seja, há uma conservação das cargas. Tudo bem? Bom, a carga elétrica total de um sistema, eletricamente isolado, os corpos do sistema se trocam, carga entre si permanece constante. Ou seja, eu tenho que pensar também num sistema internacional. No meu sistema internacional, eu utilizo o Coulomb. Tá? Coulomb. Que tem um símbolo com essa letra C maiúscula. Vamos lá. Relação entre Coulomb e carga elementar. Um Coulomb equivale a esse número aqui. Olha o tamanho desse número, meu povo. É muita coisa, né? É bastante coisa. Coulomb. Ou seja, aqui eu tenho unidade, dezena, centena. E todos aqui também. Beleza? Só que aqui eu vou ter milhar. Aqui eu vou ter milhão. Bilhão. Bilhão. Quatro trilhão. Quatro trilhão. Bom, escrever esse número aí é muito complicado. A gente já pode até se esquecer. Mas existe uma coisa chamada notação científica que vai ajudar bastante. Ou seja, a gente vai fazer essa medida de acordo com a seguinte ideia. Quando eu tenho aqui, ó. U, que vai ser essa primeira unidade, vírgula dos outros valores, multiplicado pela base 10. Ou seja, esse U é um algarismo só. Eu vou utilizar o número 6. Enquanto que aqui eu vou pular, ó. Pulei 3, 6, 9, 12, 15, 18 casas. Então, esse N equivale a 18 casas. Perfeito? 18 casas. 6,25, porque aqui eu coloquei a vírgula e pulei 18, ó. Vírgula 25. Tudo bem? Show! Então, eu posso dizer que 1 coulomb equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18, carga elementar. Portanto, se você passar esse cara dividindo, eu vou ter isso aqui. O que me refere a que 1, carga elementar equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tranquilo, né, gente? Simples. Simples, 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 simples. Tudo bem? Vamos pra frente. E aí, existem os prefixos do ser internacional. Desculpa. Onde eu tenho? Quando o meu expoente é positivo, deca, 10 elevado a 1, quilo. Esse aqui você conhece bem. Quilo, 10 ao cubo, mega, 10 à sexta, giga, 10 à nona, tera, 10 à doze. Ou seja, o que eu mais vou utilizar, meu povo, são esses quatro aqui. Quilo, mega, giga, tera. Enquanto quando o expoente for negativo, eu vou utilizar esses valores. Onde você pode ficar tranquilo e lembrar sempre disso. Aqui, ó. Mili, micro, nano, pico. É esses quatro que são tão importantes. E observe. O mili é o oposto do quilo. Desculpa. O micro é o oposto de mega. O nano é o oposto de giga. E o pico é o oposto de tera. Certo? Então, como eu disse pra vocês, submúltiplos, vamos pegar esses camaradas aqui, os mais importantes, tudo bem? Pra montar todo o nosso processo. Lembrando que a carga, ela é quantizada. Quantizada significa multiplicada por um número inteiro. Ou seja, a carga é igual ao número inteiro vezes a carga alimentar. Onde? Essa carga alimentar é aquele número. 1,6 vezes 10, menos 19 coulombs. Certo? Ou seja, número inteiro. Não se perde. Não se perde. Carga elétrica do próton vai ser igual a positivo a carga alimentar. Carga elétrica de 1,6 vezes 10, menos 19. Já do elétron, teremos menos 1e. Ou seja, menos 1,6 vezes 10, menos 19 coulombs. Bom, é isso aí, pessoal. Aula rápida, ligeira, bem tranquila. Bons estudos a todos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí no canal. Se inscreve com seus amigos aí. Se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Vem comigo, vem comigo. Vamos participar desse espaço. Grande abraço pra vocês. Bom, todos. Tchau! Tchau! Tchau!